Oi gente, hoje aqui no meu canal eu vou receber esses dois Masterchefs pra gente fazer um jogo, então vem com a gente. Bom gente, eu tô aqui com o Aristeu e o Rui que participaram do Masterchef comigo e hoje a gente vai fazer um jogo muito divertido que eu tô com um saquinho aqui ó, com o nome de todos os participantes. Lá vem bomba. Eu vou dar um nomezinho, você tira, você comenta e aí eu e o Rui, por exemplo, vamos ter o direito de falar se o que ele tá falando é verdade ou não. E se ele falar uma coisa que não é verdade a gente vai falar, não, 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 não. É mentira. E a gente sabe muitas coisas. E é isso, eu não vou participar porque eu só vou lá no canal, eu não preciso disso. A sério, eu acho isso, eu acho isso, esse negócio é essa regra. Então é isso, então vamos começar. Então vai, Aristeu, ele não tem nada a temer. A Aristeu. E eu peguei a Clarice. Ai, gente, o que dizer? Clarice é a pessoa mais alta astral que eu conheço. Ela é extremamente engraçada, ela é extremamente divertida, ela tem a sacada de entender as piadas fácil. Acho que ela tem um QI bem alto, assim, as minhas piadas mais difíceis, nerd, ela entende. Então assim, tipo, amo Clarice. É só mais uma piada, eu concordo com isso. Mentiras. Não, 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 não. Não, 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 não. Então tá bom. Maravilhosa, Clarice. Beijo. Aí o Rui ele é bem assim, cima do Moura, né? É. Vamos ver se ele vai falar a verdade. Ana Paula padrão. Não. Isso aí. Não. Andressa, Andressa, Andressa. Andressa, vamos lá. Eu gosto bastante dela, eu acho ela carinhosa, ela se preocupa, fala dela lá que ela é meio tipo mãezona. Ela conversa com todo mundo, ela conversar, sempre animada. É verdade, gente, eles não estão... É verdade, é verdade. Ele tá falando a verdade. Foi verdadeiro. Foi verdadeiro, então próximo, vamos lá. Ah, é o Carlos, gente. Ah, Carlos, Carlos é bem legal. Primeira vez que eu ouvi o Carlos, eu não gostei dele. Mas eu também, tiozão do Corolla. Tiozão do Corolla, ele era bem assim, eu vou ganhar, eu falei, meu Deus. Não, acho que não vai dar certo, não. E ele é fenomenal. Aí a gente dá a chance de conhecer as pessoas, a gente descobre que a gente poderia não gostar de uma pessoa por uma capa, né? Às vezes você olha, faz um pré-julgamento, quando você vai conhecer, é totalmente diferente. E ele deu oportunidade pra gente saber da história dele, né? Ih, ele tem uma história linda. A história é linda, cara, linda, a senhora. É verdade. É assim, ó, ele é um exemplo. É uma pessoa incrível. Eu falei, Carlos, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Vai. Estamos escapando. Cris Leime. Cris Leime. Cris Leime. Vai, Rui. Cara, eu acho que a Fizz tem uma personagem bem forte. Ela é bem forte mesmo. Bem forte, assim. Mas é porque é o jeito dela, não é porque ela é má. Ela é firme. Ela é firme. O que ela fala, ela pensa e ripa na chulipa. Intensa. Ela é intensa. Bem intensa. Você descreveu bem, ela é uma pessoa intensa. Mas ela é um doce. Ela é. Eu morro de rir com o Cris Leime. Gente, ela é demais. E o sotaque dela é muito engraçado, também divertido. E ela é toda diva, né? Toda diva. Muda Fitness. Não, nos dias das fotos oficial lá, eu vi ela tirando as fotos. Eu era o próximo na fila. Mano, era tipo, caralho. Mas ela é modelo, né? Ela é modelo. É, por isso. Não, era tipo, ela é sinistra. Depois vem a minha conversa com ela quase todo dia. Aí ela, Aristeu, Aristeu, como é que é que você tá? Ela não tem os caras. Aristeu, Aristeu, você, você não pode, Aristeu. Porque ela tá a risada real, a risada dela é gostosa, assim, né? É, bom dia. Angélica. Ai, eu adoro Angélica. Mamãe hippie. Mamãe hippie. Hoje, eu e a Angélica nos damos bem. Mas... No começo não? No começo não. Não sabia disso. Assim, a gente fez os testes juntos, né? Eu e a Angélica. Até então. Mas era naquele dia que eu tava dodói. E ela me fez descer do mezanino, assim, que eu ia subir. Ela me deu descer. Naquele dia eu fiquei chateada. Mas ela veio falar comigo. Que eu não sabia. Me explicou. Então a gente fez as fases. E hoje eu adoro a Angélica também. Uma pessoa com quem eu falo muito, converso bastante. É difícil ficar um jogo, né, gente? Além das personalidades, de você se dar bem, tem essa questão de, né? De ser um jogo. Às vezes você vai ter que prejudicar um ou outro. Vai, com certeza. Mas ela é amorosa, ela é engraçada. Ela é demais, cara. É, é demais, cara. É, é. Ela é demais, cara. Ela é demais, gente. O post dela. Vamos lá. Minha irmã, a Luísa. A Luísa. Ah, vai quando ela... Tá bom. Vou falar verdades. Que eu só digo verdades. Vamos lá. No duelo, a Ana não gostava de mim, gente. E gostava de você, Rui. É. É verdade. E aí ela já é concorrente. Ela sempre falava assim, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Aí ela fala. Tá bom, brother. Beleza. Vamos aí, né? E eu ali na minha, na maciota. Aí, tá. Chegamos lá. Pá, né? Rolou o que rolou. Ganhei. Graças a Deus, né? Aí, sabe onde que eu ganhei a Ana? Quando a gente saiu do duelo. Ela tava muito mal. Ela tava chorando. Tava, tipo, nervosa. E aí eu falei com ela, né? Tipo, pô, fui sincerão, né? Falei assim, velho. Calma, isso aqui. Blá, blá, blá. Na hora ela não falou muito. Ela ficou meio que ela tava muito abalada ainda. Mas aí depois que ela voltou da repriscade, a primeira coisa que ela fez foi vir falar comigo. Falei assim, cara, você me ganhou naquela hora lá. Ah, que fofo. Daí agora a gente é muito brother. E a gente falou de amor. De amizade. Não, não fala isso porque os pessoal da internet, acho que a gente é um casal. Uma história de amizade. É, a gente não é um casal, ela é quase noiva, tá? Eu não quero morrer cedo, gente. É, mas um dos melhores combinados que a gente teve no programa foi a Chris Lane. Falando, né? A Ana como líder é excelente, mas a voz dela me dá dó de cabeça. Dó de cabeça. Aí tem dois. Aí tem três. Que isso? Nossa, ele quer todos. Prova a equipe agora. Não acredito que eu peguei essa pessoa bem aqui. Quem? Rui. Agora eu quero ver. No começo, eu gostava muito dos pais dele. Nossa família tinha uma tia, não tinha? Tem a madrinha dele. Ah, gente. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu achava o Rui estranho. Mas todo mundo achava. Eu também não tinha sacado o cara do Rui. E ainda o Rui estava torcendo pela pessoa que estava competindo comigo. Depois que a Brice e a Chris Lane saiam, poucas pessoas me davam palavras de apoio. E o Rui era uma das pessoas que ainda mais teve o set bom, que se cozinha bem, a ponta firme. Entendeu? Então, assim, eu criei um afeto prestigioso muito grande. O Rui fazia isso mesmo. Porque ele realmente tem um coração muito bom. Tem, tem mesmo. Ele é dois que dá família, eu acredito. Eu acho. Não, porque no início... Não tinha esse ranço inicial. Eu quero saber isso. As pessoas falam que eu tenho o cara de mentira. Eu não sou mentira. É a tua tentativa de ser engraçado, Rui. Ah, eu fiquei engraçadinha. No meu caso, não foi isso. Eu peguei ranço mesmo porque estava torcendo para o meu adversário. Tipo, meu... Sai daqui. É, você estava torcendo para a Ana também. É, eu vou falar. Mas aí, eu nem tirei a chance. Você nem me cumprimentou quando eu passei. Quando você passou? Eu nem vi você. Eu vi? Não é porque o Rui está aqui, mas ele é gente boa. Mas ele é mesmo. Ele foi assistir o programa com o Ravi e não me chamou. E eu fiquei muito, muito chateado. É que agora ele é famoso, entendeu? Ele só se adiciona com pessoas... Só pessoas profissionais. Só pessoas profissionais. Mas aí, depois ele se redimiu. Depois eu fui até um escândalo. Um escândalo. Eu vou mostrar depois o outro. O que é que é a minha peça não viu, Rui? Não, o Rui, basicamente, o Rui, ele é piada ruim. O que é que o Ketchup falou para o Mando é esse? É nóis na frente, cara. Ai, meu Deus. E o pior é que ele segura a piada. Como se fosse engraçado. Não é que ele conta já meio envergonhado. Ele fica assim, ó. Entendeu? Entendeu? Vocês estão rindo? Vamos rir? Não aguento, não aguento. Não dá, gente. Sério, vai. Próximo. Ah, mas o Rui é ótimo da imitação mesmo. E aí eu chego lá e eu vejo a Paola. Padre. O Padre. Ai, vai pra Padre mesmo que faz essa carinha. Ai, gente, Padre é demais. Cara, o Padre, eu gostei do Padre já no primeiro dia, no Duela. Eu não gosto de errar do Padre. Você não gostava do Padre? Você não gostava? Cara, eu amei o Padre. Eu queria abraçar ele o tempo inteiro, velho. Mas ele me surpreendeu também. É, porque ele é um Padre diferente. Você imagina uma pessoa toda, né, mais séria, curtida. Não, ele é super, fala as coisas, divertido. Faz piada. Faz piada. Sua. Sua. É, sua. Velho, ele é muito legal. Vocês já viram, né, a gente ganhou uma prova juntos. E a gente combinou que os 500 reais que foi dividido, eu e o Padre vamos pegar o milão e a gente vai doar pra igreja dele fazer um churrascão. Eu já falei pro Padre também pra gente fazer um churrasco na paróquia. É, vamos fazer. Beneficia de todo mundo. Pô, que elas caírem com tempero de igreja, sabe, bem assim, manérico. Quernesse. Carnaudinho, manérico, que o Brasil adora. O Padre já tá sendo pro meu adversário. É. Mas depois a gente também se assenta dele. Mas eu não tinha conversado muito com você também, né, Alisteu? O primeiro contato que eu tive com você foi você vindo falar pra mim, pedindo desculpa porque você teve que falar mal no YouTube. Foi, gente. Me perguntaram se eu queria um canal no YouTube ou um restaurante. Como eu não tenho essa beleza, eu não tenho essa voz e nem esse talento, eu quero um restaurante que eu fico escondido lá dentro, né? Ainda bem que eu não tô fazendo isso porque eu sou péssima de imitar. É um pouco difícil essa aqui pra imitar. Eu vou salvar o Alisteu. Eu vou escolher o Alisteu e a Rita. Ah, não, eu não sou péssima de imitar ela. É porque o avestruz que morreu no cocô de dinossauro. Maria Antônia. A Eliane. A Eliane. A Eliane. Nossa, Eliane. A Lili. A Eliane. A Eliane. A Eliane é baiana, então ela é uma das nordestinas no programa. Então, logo eu me aproximei. Igual eu me aproximei da Teresa, né? A gente foi um próximo. Ela tava no mesmo hotel que eu, na época do embate. Então, eu e a minha esposa, a gente ficou muito amigo dele. Dela e do Marimela. Então, a gente ficou andando, mas a gente saiu juntos. A gente dividia muito o carro, o Uber, né? Então, foi muito proximidade. E a gente ficou muito amigo. Gente, a Lili, ela me deu uma lição de vida. Ela me chamou na casa dela e ela conversou comigo, assim, que mudou a minha vida. Sobre como eu devo pensar quem eu sou. Porque eu tava muito naquela hora do programa e o povo dizendo que eu era mais fraco, que eu era mais fraco. Então, eu tava bem mal. Então, ela me chamou na casa dela e disse, eu vou... Alisteu, você não é o mais fraco. Então, ela começou a me dar palavras de ânimo, né? Assim, e explicar que o que a gente pensa que nós somos, nós nos tornamos. É verdade. Então, como eu tava tão pensando que eu era mais fraco, eu acabei me tornando, entendeu? Então, isso ela me ensinou a mudar. E todas as vezes que ela teve a oportunidade de me ajudar, ela me ajudou. Então, a Lili é uma pessoa que mora no meu coração. Eu gosto muito da Lili também. E o que vocês acham dessa coisa, assim, de haters, de embuste da edição? Não só com a Lili, com a Ana Luísa também isso aconteceu. O que vocês acham disso? Ah, eu acho que com a Lili aconteceu porque ela é uma das poucas, se não a única, que realmente, tipo, joga e não tem vergonha de mostrar que tá jogando. Sim. Ela é estrategista. Eu não concordo bem com isso, assim. Se ela jogasse, ela não tinha colocado com a Rita. Ela não tinha colocado com o padre. Ela tinha colocado os... Ah, não. Não, eu entendi. O que vocês dois querem dizer é a mesma coisa. É que jogo é palavra muito ruim. Ela quer ganhar, entendeu? E ela admite. Eu quero ganhar e eu quero ganhar. E as pessoas, às vezes, não interpretam isso muito bem. Teve uma frase que colocaram assim. Eu não vim aqui pra fazer amigos, mas ela fez vários. Seis, fez mesmo. Ela é uma querida. Eu era uma querida e ela vai me ter como amigo pro resto da vida dela. Até porque aquilo é um programa de TV, mas é um programa de culinária. Você tem que focar em quem cozinha, não é... Nessas coisinhas de intriga, né? Eu concordo. Quero muito pegar a brice. Será que eu vou pegar a brice agora? Ai, gente. Já falei pra Esteu que eu quero fazer esse prato e não vou mudar. Me deixe. Rita! Não! Não, pera aí. Calma, pensa. Já disse pra Esteu que eu quero fazer coxinha. Já disse. E a Esteu não deixa. Tereza, gente. Tereza maravilhosa, gente. Já recebê-la aqui no meu canal. Clica aqui pra ver o vídeo com a Tereza. Eu gosto bastante da Tereza, cara. Acho que ela é muito determinada. A gente conheceu também a mãe dela lá e tal. Dava pra entender, né? Acho que a família cobra pra caralho. E acho que ela se cobra muito. Acho que isso prejudicou ela. Gosto bastante dela e... Desculpa falar adeus, mas ainda bem que ela errou, né? E daí eu sou bem-vindo, né? Se não, você deve. É, eu chamo ela de irmã. Minha irmã. Porque... Ah, ela é maravilhosa. A mãe dela me adotou. Tava sem ninguém na época dos embates, né? Eu tava sozinha lá e a mãe dela... Minha filha, vem aqui que eu vou te adotar. Aí, assim, a mãe dela, ela começou a me chamar de irmão. Como se chama ela? De irmã. E a gente foi se aproximando dela. Ela é muito doce. Muito doce. A Tereza é uma menina incrível. Incrível. E aí o Rui fez o que, né? Tirou a minha irmãzinha, mas faz parte da vida. É, né? Ai, meu Deus. Mas eu vou imitar uma pessoa que falou uma coisa dela. E você vai saber o que é. Está sublime. Ah, é a Katelyn. Katelyn. A Katelyn. A Katelyn, no começo, eu também não gostava dela. Porque ela torcia com o meu... Não gostava de ninguém, cara. Gostava da Tereza, por exemplo. Eu não gostava porque a Katelyn andava com o meu concorrente. A diversão. Que, na verdade, eu e o Jaime, lá na hora. A gente não ficou muito amigo, porque eu não queria ficar amigo da pessoa que eu ia ter que duelar. Porque aí ia ser... A gente fala duelo, parece uma coisa meio Game of Thrones, né? Duar de espada. Eu já penso numa espada, assim, ao pouco do Willard. Que eles realmente ficaram próximos. Aí eu fui me aproximando, porque eu torcia muito pra concorrente da Katelyn. Eu torcia muito pra Niela. E a Niela ficou citada na minha frente os dias todos de gravação. Então a gente ficou muito amigas também. Isso que deu uma amizade. Foi estranho. Aí depois a Katelyn, a gente foi convivendo, né? A gente foi vendo, ela me ajudou muito também. Principalmente no dia do Bolo Brocha, né? Que ela ficou, olha, você não faz isso, você não faz isso. E eu lá, fazendo. Parece que eu tava cego. Sou possuído. Aí daí, eu fui ficando próximo. E ela ia ter um jeitinho carinhoso. Ela é carinhosa mesmo. Eu fui acostumando, porque eu não sou acostumada com a gente carinhosa. Eu sou do Nordeste. Eu também não sou muito, gente. Pra ser bem sincero. Aí ela puxa a peixeira. Não tem esse negócio de ficar... Eu sou, eu quero um amor. Às vezes eu falo, Kevin, para de chorar. Até um dia, esses dias eu encontrei ela chorando. Kevin, para de chorar, pelo amor de Deus. Ela pode chorar. Mas eu amo ela, eu amo você, Katelyn. Mas é que ela é muito sentimental. Muito boa, gente boa. Mas ela é, cozinha muito bem também. Nossa, mano. Agora eu já sei. Tá louco. Sargento. Sargento. Sargento, é major. Opa. Ele é muito foda. Ele sabe tudo de tudo, cara. Tudo que você precisa de ajuda, de receita, você pergunta pra ele que não tem erro. Então, mas o major é assim mesmo, gente. Determinado, focado. É caridoso. Ele não segura a receita pra ele. É verdade. Se tu perguntar pra lá, durante a prova, pega pra ele e responde. É, ele é muito gente boa. O major é muito legal. Vamos lá. Emoji, hein, gente. Cauê. O Cauê é gente boa. Eu comecei a conversar com ele, assim, eu não tinha muita intimidade. Tem que dizer que eu torcia pro... Eu torcia pro adversário dele, o Gabriel. Mas o Cauê ganhou. E depois a gente foi ficando mais amigo, eu fui gostando do Cauê. E descobri que ele é nerd também. Ele gosta de uns jogos que eu jogo. Então acabou havendo uma afinidade, uma proximidade, assim. Eu gosto do Cauê também. Todo zen, assim. Eu acho que ele é bem sensível. Ele é sensível. Ele é uma pessoa sensível. Ele fala do coração, ele se emociona. Ele acha fofo. Ele diz, a gente acha fofo. Como é que eu vou achar... Não vou gostar de uma pessoa que me acha fofo. E ele tem uma camisa de pug. Mano, é cheio de pugzinho, assim. É muito legal. Mas o que a pessoa repara? É, é. Véio, quem não gosta de pug, cara... É verdade, é verdade. Dalvin. A gente passou muito pouco tempo juntos. Eu acho que ele cozinha pra caralho. O prato que ele fez pra entrar era, tipo, muito sinistro. Mas eu acho que ele se desestabilizou com o que aconteceu lá com a Eli. Eu acho que ele não teve inteligência emocional nenhuma. Porque ele deixou se afetar por uma decisão... A primeira decisão do jogo. E na primeira ele já desestabilizou e infelizmente ele perdeu pra ele mesmo. Eu acho. Ele não permitiu a gente conhecer ele tão bem. Se você deixar aquela coisa te domar, só vai te fazer mal. E ele pôs isso no prato dele lá que ele saiu, né? Não é, exatamente. Os dois homenetes, cara. Concorda? Concordo. Então, próximo. E as pessoas concordam comigo, cara. Olha só. Eu vou ser o próximo... Vamos fazer todos juntos. Vamos, vamos. Um, dois, três e já. Eu vou ser o próximo Masterchef. Quem é esse? Quem é esse? Quem? Quem? Bom, Vinícius. Vamos lá. O Rui foi a mesma coisa. Não gostava do Rui, mas eu amava a família dele. Eu não gostava dele, mas eu amava a mãe dele. Mãe, a mãe. Ela ficou bonitinha. Ele tem esse jeito de... Que no começo me incomodou. Ele fala... É bem vereador, entendeu? É bem vereador. Bem vereador. Eu também me incomodo com isso. Tipo, gente, não dá pra ser amigo de todo mundo. Isso. Você trata bem todo mundo, mas não dá pra ser, tipo, tanto. Só que daí, você vai convivendo, você vai vendo que ele é assim mesmo. É assim mesmo. É porque tem gente que é meio boa. Se gosta de ser assim, não faz o que é. Eu sou meio doido, então isso é normal. Ai, é tipo assim, olha, eu esqueço, você vai precisar de alguma coisa. Eu tô aqui, ele me estendeu pra poder estudar com ele lá. Então assim, ele é gente boa. Só que ele tem esse jeito político de... Que o brasileiro normalmente não gosta em razão do problema que nós temos com nossos políticos. Mas ele é meio assim mesmo. Mas ele é gente boa. Concorda. Concorda, Rui. Eu vou concordar. Ah, Deus vira meu brother. A gente se ajuda lá, o cara me ajudou algumas também, então eu curtei. Eu já, tipo... Tchan, 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 tchan. Vou imitar esse, vou imitar esse. Ai, gente, desculpa que eu tô um pouco nervoso. Ah, é o Hugo, é o Hugo. É o Hugo, eu não tinha aquela captada. É, não, é. Você foi mais rápido. É, no duelo. É, no duelo, mas não... Eu tô um pouco nervoso. Ai, gente, ele é muito fofo. Muito fofo. Eu podia imitar assim, se puder dar um take, só. Não, não, não. Não, não. Tadinha. Tadinha. Que choque. A gente tá no programa, que é mais ou menos a mesma coisa. Aí eu e ele, a gente tava infeliz na profissão. E ele também, ele tá querendo buscar, tipo, com o programa, uma oportunidade de fazer o que ama e mudar de vida e tal. Então, e acho que a gente já conseguiu, né? É. É, o Hugo é maravilhoso, gente. O Hugo é maravilhoso. Não tem nem o que falar. Ele é incrível. O Hugo é... Ele é incrível. É uma pessoa realmente incrível. O Hugo é assim, metade da população terrena foi destruída. As pessoas estão chorando e se acabando. Aí o Hugo tá lá e diz assim, calma, gente, é bom que sobra mais comida. É, é, é. Então assim, ele sempre vê o lado positivo de tudo. É verdade. De tudo. É verdade. Eu queria ser assim. Ele é muito good vibes, assim. Ele é. Ele é incrível, de verdade. Adoro. O Guito. Ximbícola. Ai, gente! Ai, sou eu! É oi! É oi! Eu, adoro! Esse beijo! Ai, gente, é legal! Ai, gente! Ai, gente! Muito boa essa. Gente, não é porque ela tá aqui, não. Mas a Brissa, ela é carinhosa, ela é amiga, ela é divertida, ela nos apoia. Tipo assim, ela tá na França, de snowboarding, lá, linda e plena. E eu mando mensagem pra isso. Eu tô precisando de ajuda, assim, assim, assim. Ela pega aqui o snowboard... Ela fala, pera! Ela é elegante, gente. Eu convivi um monte de dia com o Brissa. A Bissinão peida. Eu gosto de repetir isso. A Bissinão peida. Entendeu? Ela solta a Dolce & Gabbana pelos povos. A gente sempre fala isso, gente. Eu não entendi. Ela tá sempre impecável, não sei como é que ela consegue. Mas a Bissinão me deu tantas lições na minha vida que não tem como pagar. Entendeu? Um coach caríssimo não pagaria o que ela já me ajudou. Obrigada. E ela sempre estende as mãos pra nós. Não é verdade, Rui? É verdade. Ah, gente. Eu tô emocionada, sério. Ela é incrível. Não é porque ela é do canal. Eu adoro a Bissinão. Maravilhoso. Eu adoro a Bissinão. É uma das pessoas que se revelaram pro resto da minha vida. Eu digo que todo mundo no Masterchef mora no meu coração. Alguns mais no meio e outros mais perto do pulmão. Entendeu? Mas a Bissinão está no meio. Ah, amei. Adorei. É verdade, Rui? É verdade. Eu acho que a Bissinão é fácil de você confundir por causa da aparência. Ela é um bom exemplo. Tipo, né? A gente chama Patricinha Hippie. Tem a mamãe Hippie, que é Angélica, e a Patricinha Hippie. Porque ela é, tipo assim, né? Bonitona, maquiada, não sei o quê. Elegante, com o peito da Dolce & Gabbana. Mas aí chega lá e ela fala assim... Ai, gente! Eu adoro o Guarujá, gente! Por mim, vivia de Havaiana na praia. Não, e eu também pensei assim, quando eu vi a Brissa, que ela tem essa aparência de rica, né? Riqueza. Aí a Brissa chega, gente, eu trouxe um lanche. Aí eu falei, deve ser uma coisa assim, tipo, ovas de salmão com berinjelas. Entendeu? Uma coisa assim. Aí ela fala, pipoca! Vamos ser vendidas! Todo mundo comeu a pipoca. Ah, tacou a pipoca da Brissa. É verdade. Ela foi a que vem antes que o meu. Todo mundo não gosta de alguém que oferece pipoca pra gente, né? Ai, gente, é muito amor, sério. Eu tô emocionada. A época não chora tanto. Gosto e você. Ó, tem coquinho agora. Vai, vai, vai. Rita, já te disse que eu não vou me espuziar porque eu tô com sono. Eu não acredito que você ia se pegar. Não ficou bom, mas tá no mundo mais ou menos. Tá no mundo. Tá bom. Eu teve um dia que você falou isso. É que eu tô com sono. É, eu só vivia com sono, gente. Eu sou uma pessoa que eu preciso dormir. Tinha que me dar a rabada dormitando. Fala, continua ruim, continua. Mas continua. Eu gosto muito de jogar jogos. Não tá legal, Rui. Não quero saber. Não quero saber. É o que tu vai falar de mim. Eu não quero saber. Vai, Rui. Vamos lá. Eu acho que ele é meu irmão gêmeo. Eu sou a placenta e ele é o bebê. Eu acho, às vezes, em algumas fotos que ficam parecidas. O Rui, ele é aquele, sabe o livro? Não fica aquele prato bonito no livro? E eu sou o prato da realidade. Entendeu? Ele é o prato do livro e eu sou o prato da pessoa fazendo. Um prato do livro. Enfim, o Aristeu é isso, cara. É tipo, a gente dá risada o dia inteiro. É a melhor história que eu já ouvi na minha vida. Porque segundo o Aristeu, no Nordeste, as pessoas não vivem. Elas sobrevivem. É, sobrevivem. Entendeu? Então é uma história que é muito boa. Maravilha, gente. Tem como gostar desse ser humano. Ele é fantástico, cara. Ele é incrível, divertido. Ele é muito engraçado. Tem um coração zaço. O maior presente do Masterchef foram as pessoas. Olha, eu feliz no lugar. Uma pessoa também. Uma pessoa super divertida. Já falo que eu interrompo os convidados aqui nesse canal. Ah, mas como que eu não vou falar da Aristeu? Ele é incrível mesmo. E ele finge muito costume. Finge costume. Finge costume. E o sonho dele é comer foie gras. Quem tiver foie gras no bebê em casa, chama a listão que ele come, velho. Comi que já abusei, sabe? Tanto que eu comi foie gras. Abusei. Eu achei linda assim a minha despedida. Porque todo mundo ficou lá. Como eu falei, todos moram no meu coração. Você é um fofão. Que coisa maravilhosa. Quem será? Eu tô muito feliz. Você tá feliz? Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Eu quero um Scalda P.S. Um Scalda P.S. Não dá pra ter um Scalda P.S. Um Scalda P.S. Maria Antônia. Maria Antônia. Maria Antônia é um amor de pessoa. Ela é divertida. É porque às vezes não dá pra ver no programa. Mas assim, convivendo ela é muito divertida. A gente riu bastante. Ela morria porque se acabava das minhas histórias. E assim, teve aquela situação que ela me chamou de fraco. Mas aquilo não aconteceu como aconteceu. Porque ela olhou pra mim e eu meio que dei autorização pra ela falar aquilo. Então não foi uma coisa que ela realmente pensava. Então é porque ela me chamou. E isso eu fiz uma brincadeira. Que ela gritou com o padre. Eu falei, olha gente. Acho que não gosto que gritem com o padre. E a galera pensou outra coisa. Não, gente. A gente lá. É que essas coisas, né. Às vezes a gente nem na hora ali. Nem foi nada. E vira uma coisa muito maior. Uma boa. Fada do programa. É uma mãezona também. Isso. É uma mãezona. É uma mãezona. Que fala muita coisa engraçada. Só tem dois agora. Quem será? Bojo, sa va? Ai gente, amo. Amo. Ai, adoro ele. Alright, give me five. Que é o Borat. Borat! Vai, então. Cara, o Vitor Hugo é um tio. Ele é um tio. Simplesmente assim. Sabe aquele tio que almoça e dá umas pedradas em você e assim, e no final ele levanta e vai tomar um café? Ai, ele é maravilhoso. Toma um cafezinho assim e fala, e aí, e os brotos? Como estão? É, mas ele é muito sábio assim. É, muito inteligente. Não, ele é maduro, mas ele é do rolê. É, exatamente. Ele transita entre os dois. Ele é muito maduro, mas ao mesmo tempo ele é rolezeno. Ele é do rolê. É, então é. Ó, curiosidade. Vitor Hugo foi o último a eu gostar. A gente conversou um pouco aí, é porque ele é do direito. É porque assim, do direito, as pessoas do direito normalmente não gostam de advogados, essas coisas. Mas, nossa, assim, do direito não rola um com o outro. Aí, como ele era também, a gente ficou naquela coisa assim, de querer estar mais certo um que o outro. Aham. Aí eu fui ver, nossa, hoje ele é um amor, assim, me imita, que é muito melhor que a imitação do Louis. A imitação do Louis. É verdade. Ele é, tipo, muito bom. Muito bom em mim. Ele é. E ele cozinha super bem. Agora. Último. Eu vou me arrumar na cadeira. Ahhhh. Eu vou ver demais na cadeira. Você vai ter que imitar. Por que será que ele pegou esse? Oh, Aristeu, Aristeu. Anda logo, Aristeu. Vai ser mais rápido, Aristeu. Olha mais rápido, Aristeu. Aristeu mais rápido, mais rápido. Não... Aristeu, Aristeu, tu tem que ser mais rápido, Aristeu. Tu tem que dar sabor, tu tem que dar fraco. Tem que ser rápido. Tu parece que tá muito lento, Aristeu. Tá muito frutando isso, Aristeu. Tá muito frutando isso, Aristeu. Tem muito frutando isso. Gente, a Rita é maravilhosa. A Rita, ela é a rainha do meu coração. Certo, ela é maravilhosa. A Rita, ela é incrível. Ela é incrível cozinheira, ela é incrível, é uma pessoa. Eu comecei a gostar dela quando eu vi ela na entrevista pra ela dizendo que ela não tava lá pra ganhar 200 mil, não tava lá pra mudar de vida, porque ela era muito feliz na profissão dela. Ela tava lá pra fazer caridade. Gente, ela é maravilhosa. Ela é incrível, a Rita. Uma profissional maravilhosa, mãe, cozinheira, tudo que ela faz, aquelas pessoas que tudo que bota a mão é bem feito. Sabe assim? Ela tem mais prazer em ajudar e ver a pessoa indo bem do que ela. Ela não esconde, ela não segura pra ela o conhecimento. É, exatamente. Cada vez que ela me chamava a atenção, eu gostava mais dela, porque era mostrando que ela queria mesmo que eu crescesse, que eu evoluísse no programa. Então ela é... Te amamos, Rita. Te amamos, Rita. Mãe, você é rainha. Só rapidinho no duelo, a minha mãe falou, ela falou pra minha mãe, fica tranquilo que eu vou cuidar dele como se fosse meu filho. Aaaaaaah! Que fofo! Beijo, mãe. As duas. Bom, gente, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho uma ideia pra nossa despedida. Ai, minha filha de costume. Gente, o que que é? Pra fazer uma risada de rica? Agora eu vou finalizar. Agora eu vou finalizar. Com a risada de rica do seu? É. Fingindo costume? Fingindo costume. Como que é, Tia, te brinda? Copo vazio, meu irmão. Copo vazio. Mas vamos brindar. Vamos brindar. Este belo encontro. Como que é? Pra fazer? Fingindo costume. Fingindo costume. É isso? Fingindo costume. Fingindo costume. Saúde Saúde, gente Santê Prometeu me levar pra próxima vez A gente vai pra França Eu vou adotar esse menino Mas é isso, gente Se vocês gostaram do vídeo Curtam Quem gosta, curte Quem curte, compartilha E não esqueça de Ligar o sininho E se inscreva aqui no meu canal Gente, que vai ter muito vídeo bom Um beijo Comentem Obrigada a vocês Olha eu que mal educada Tchau, gente Beijo Ai, meu Deus Esse vídeo é o caçapificado